E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 147 do Enem de 2015 PPL. Sabe-se que o valor cobrado na conta de energia elétrica corresponde ao uso de cada eletrodoméstico é diretamente proporcional à potência utilizada pelo aparelho, medida em watts e também ao tempo que esse aparelho permanece ligado durante um mês. Certo consumidor possui um chuveiro elétrico com potência máxima de 3.600 watts e um televisor com potência máxima de 100 watts. Em certo mês a família do consumidor utilizou esse chuveiro elétrico durante um tempo total de 5 horas e esse televisor durante um tempo total de 60 horas. Qual a razão entre o valor cobrado pelo uso do chuveiro e o valor cobrado pelo uso do televisor? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a razão entre o valor cobrado pelo chuveiro então a gente quer saber uma razão entre o valor cobrado pelo chuveiro e o valor cobrado pela televisão. Então a gente tem aqui, gurizada, basicamente um exercício de razão e proporção porque a gente quer saber a razão entre o valor cobrado pelo chuveiro e o valor da televisão e a gente sabe que esses valores são proporcionais à potência do aparelho e também ao tempo utilizado. Então o que a gente vai fazer? Se liga na dica, a gente vai primeiro calcular quanto que é consumido cada um desses dois depois a gente faz uma razão entre esses valores, certinho? Então vamos lá, vamos resolver isso. Começando com o nosso chuveiro. O valor cobrado pelo chuveiro vai ser o seguinte, ele diz que é diretamente proporcional quando é diretamente proporcional as coisas se multiplicam. Então eu vou colocar o que? Eu vou colocar uma constante K, essa constante K a gente sempre utiliza na proporcionalidade, então quando algo é proporcional a gente coloca uma constante K e isso aqui vai multiplicar pela potência e pelo tempo, porque ele diz que é diretamente proporcional à potência P e é diretamente proporcional ao tempo desse aparelho utilizado. Então beleza, vamos para o chuveiro. O chuveiro vai ser K que multiplica a potência dele que é 3.600, então vezes 3.600 e que multiplica o tempo de uso que foi 5 horas no mês, então vezes 5. Beleza, não vou fazer essa multiplicação porque como a gente vai fazer uma divisão depois a gente pode simplificar com mais facilidade, beleza? Beleza, vamos agora para a televisão, o valor da televisão. Vai ser novamente a mesma constante K que vai multiplicar a potência, no caso a potência aqui é de 100 watts, então multiplica por 100 e isso aqui multiplica pelo tempo que é 60, então multiplica por 60. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor aqui e eu vou dividir por este valor aqui, então o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter K que multiplica 3.600 e multiplica 5, certo? Isso aqui divide pelo quê? Divide por K que multiplica por 100 e multiplica 60, certinho? Beleza, o que eu faço agora? Se eu observar eu tenho aqui 0, 0, 0, 0, esses dois zeros podem cortar. O que eu tenho também? Aqui eu tenho 60, eu sei que 60 é 6 vezes 10, certo? E aqui eu tenho 36, eu sei que 36 é 6 vezes 6, além disso eu tenho K que pode cortar com K. O que acontece? Esse 6 daqui pode cortar com esse, então eu vou ter 6 vezes 5 dividido por 10, então eu vou ter o seguinte, sobra esse 6, 6 que multiplica por esse 5, 5 e divide por 10. Eu sei que 6 vezes 5 é 30, 30 divide por 10, 30 dividido por 10 é 3, então 3 sobre 1. 3 sobre 1 é justamente a nossa alternativa C. Então é isso, gurizada, o exercício em mamão com açúcar. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza os três esclareceram para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva, ativa as notificações, para não perder o vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.